Tu és o Deus dessa terra Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Tu és a paz para os feios Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Vem alto, diga Ninguém é como o nosso Deus Aleluia Ninguém é como o nosso Deus 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 Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer se lancar Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Aleluia Grandes coisas vão acontecer se lancar Glória a Deus